O objetivo do INAVE é incluir a pessoa cega e com baixa visão na sociedade. Esse trabalho é feito desde o quanto antes melhor, até a hora que a pessoa está pronta para o seu trabalho, para a sua vida. Para isso, nós temos vários atendimentos, que é a psicóloga que trabalha com as famílias e com os bebês na estimulação, nós temos a pessoa que faz a avaliação funcional do olho, temos a orientação mobilidade, então, que torna a pessoa cega independente na sua locomoção. Até pouco tempo atrás, aqui na nossa cidade, a única pessoa que trabalhava com orientação mobilidade era eu, apesar da nossa equipe ser grande, mas quem se dedicou na orientação mobilidade era eu. Então, todos os que foram para o mercado de trabalho, eu acompanhei. Sem a orientação e a mobilidade, a gente não vê muito a pessoa cega ser incluída. Por isso que a orientação mobilidade inicia desde bebê. Antes, eu trabalhava com crianças, como a gente fala, normais, como alfabetizadoras. E eu não conseguia, assim, me sentir muito eficiente, vamos dizer assim. E com o trabalho, com as pessoas cegas, eu posso dizer que eu me realizei. Porque a gente vê o resultado do trabalho. Eu fico, assim, muito grata mesmo quando a gente consegue, depois de um determinado tempo, ver o nosso aluno, assim, andando sozinho, se defendendo, tendo uma vida normal. Então, isso é que me faz ficar com eles. Isso que nunca desisti. A STRAP é a associação de catadores de materiais recicláveis. É uma cooperativa formada por 16 associados. Ex-catadores de lixão, desempregados, pessoas marginalizadas. Eles recolhem os materiais, né, de porta em porta. E nas empresas parceiras também, no Distrito Industrial de Brité. E no galpão, eles realizam a triagem para após comercializar esse material. Então, por isso que eu pensei, a gente tem que ter um projeto de coleta seletiva e a gente tem que fazer com que isso dê certo. Foi o primeiro projeto que eu pensei em relação a inserir a STRAP num poder público. Nós conseguimos, né, a abertura deles nos correios, na prefeitura mesmo, nos postos de saúde. E mais de 12 a 16 empresas privadas no Distrito. Hoje, o que me emociona é que eles reconhecem que eles são catadores, que eles são dignos e que eles podem, realmente, através daquela atividade, sustentar suas famílias. Hoje, eles não têm vergonha de falar que eles são catadores. Hoje, eles falam que são catadores e fazem cumprir seus direitos. E a população hoje está cobrando o poder público e a implementação da coleta seletiva na cidade. Eu não consigo fazer outra coisa a não ser ajudá-los. Então, eu penso neles quando tem um feriado, eu penso neles quando é o final de semana, quando eu ganho alguma coisa. Porque aqui em casa ficou meio que um ponto estratégico. Meus amigos mandam móveis para cá, mandam roupas para cá, até alimentos para poder me doar para eles. Então, eles sabem que isso é muito forte e é algo que está dentro de mim. Já tentei ficar cinco meses longe deles, mas eu me senti péssima. É como se eu estivesse fazendo algo errado para a minha vida. Eu fazia um trabalho voluntário de banho nos idosos, nas casas que os abrigam, nos asilos. E isso há 20 anos atrás, nem tinha fralda descartável aqui em Franca. E eu não conhecia. E eu comecei a perceber a importância de uma fralda descartável. Porque a fralda de tecido, ela gruda no corpo das pessoas e quando você vai tirar, ela resseca e aí sai pedaço do corpo das pessoas nos panos, né? E já a fralda descartável, isso não acontece. Aí, uma amiga falou assim, olha Fátima, hoje eu ouvi um anúncio no jornal, vende-se uma máquina de fazer fralda descartável. Por que você não vai ver isso? Trabalhamos nessa maquininha durante cinco anos. E aí, todas as instituições de Franca começaram a receber as nossas fraldas. Olha, nós temos um cadastro de 352 voluntários e nós temos aqui também um fraudário especial e que nós fazemos fraldas quase sob medida para portadores de necessidades especiais. Hoje, a Secos e Não Molhados é referência de saúde em Franca, né? Os médicos da área de saúde mental, psicológica, medicam os pacientes e encaminham eles para trabalharem aqui. Se cada um de nós nos propusermos a fazer uma pequena diferença na vida do outro, já imaginou? Acabam-se as diferenças no mundo. E vamos caminhar, vamos acreditar. Vamos junto nessa. A Rede Feminina de Combate ao Câncer A Rede Feminina de Combate ao Câncer aqui em São Caetano já tem 40 anos. E ela trabalha da seguinte maneira. Nós atendemos os pacientes carentes portadores de câncer. Alguns vêm porque não conseguem, através do seu convênio, da rede SUS, fazer os seus exames. Outros casos, a pessoa tem convênio, mas o convênio se nega. Nós temos um departamento jurídico que ensina como a pessoa tem que proceder, acompanha esse paciente e ele tem o atendimento. Mas, na maioria dos casos, a pessoa já operou, já fez o tratamento e não consegue bancar. Os remédios são muito caros. Então, a gente providencia os remédios através das receitas, complementos alimentares, roupa. Numa época, nós tínhamos muita peruca. Se não tem peruca, a gente arruma os lenços para a mulher continuar bonita e amarrar o cabelo. O aprendizado maior, eu acho, que é você baixar um pouco a bola. Achar que você tem tantos problemas, às vezes porque não deu certo alguma coisa ou faltou dinheiro na sua casa, você fala, eu sou uma infeliz, não sei o quê. Você se sente para baixo. Aí você começa a lidar com essas pessoas que, às vezes, vêm buscar um remedinho que custa 30 reais, 25 reais e saem de lá tão felizes porque conseguiram encontrar essa ajuda. Então, você fala, eu tenho muito, né? Eu tenho muito e tenho que oferecer. Elas sorrindo onde elas gostariam de chorar e é uma realidade muito grande. O Instituto Bondade já existe há 11 anos. Eu fundei em 2000, a gente começou com 4 crianças. A gente dava aula, eu dava aula num papelãozinho, a gente não tinha nada. Hoje, tudo que a gente tem através de doação, só que é instituição muito carente. Hoje, a gente já atende 230 crianças numa casa muito pequena. Mas é um trabalho que eu faço com muito amor porque eu sei que dá um grande resultado. Eu tenho um exemplo muito vivo da minha filha Luana, que o meu maior sonho é que minha filha faça uma faculdade. Minha filha estudou aqui no Instituto Bondade até a quarta série, que hoje é o quinto ano. Ela hoje tem 16 anos, está terminando o ensino médio, já fiz a inscrição dela para o Enem. Aqui é uma comunidade, uma comunidade pobre, carente, onde a violência aqui também é muito grande. Esse trabalho que eu faço hoje, a gente tira muita criança da rua. Eu tenho um time de futebol com quase 50 adolescentes. Tem uma quadrilha junina que a gente dança do início de junho até julho. Com todos esses adolescentes que já foram da minha instituição. E assim, eu exijo que eles estudem, eles fazem declaração de colégio para mim. Eles me respeitam muito. Acho que eu sou a mulher mais feliz do mundo. Não tenho um quarto, há 11 anos que eu durmo num colchão, na sala. Mas assim, eu boto a cabeça no travesseiro e eu durmo tranquilamente porque eu sei que não há dinheiro que pague. É muito bom saber que a gente está ajudando e que a gente está mudando a vida desses jovens, desses adolescentes. Que eu quero mais, muito mais. Eu quero, já que eu não posso mudar o Brasil, mas eu quero mudar pelo menos a minha comunidade, que é o meu lugar, o meu cantinho. Então, isso eu sei que eu posso mudar.